E aí pessoal, beleza? Para mostrar que eu sou um youtuber assim, competente, eu vou trazer para vocês hoje todas as novidades do iOS 12, a nova versão do sistema operacional da Apple, lançada lá na WWDC, a conferência anual da maçã. E além de mostrar algumas das novidades, eu vou contar para vocês também quais os iPhones e iPads serão compatíveis com o iOS 12. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar um like aí no nosso vídeo para o nosso canal continuar alcançando cada vez mais pessoas. Na semana passada, a gente alcançou os 10 mil inscritos, então eu estou muito feliz e agora a gente tem que aumentar essa família. Então se você não é inscrito, se inscreve clicando no botãozinho vermelho aí embaixo e ativando o sininho das notificações para sempre que tiver um vídeo novo, você ser notificado. E toda semana receber o melhor conteúdo da tecnologia aqui no canal Pacotec. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai falar são dos aparelhos que serão compatíveis com o iOS 12. Todos os anos, a Apple deixava uma geração de fora, ou seja, uma geração antiga de iPhone e de iPad não recebia a nova atualização do sistema. Porém, esse ano a coisa é diferente e aí todas as gerações do iOS 11 para cima vão receber a atualização do iOS 12. Você está vendo aí na tela a lista dos aparelhos que irão receber o iOS 12, mas é o seguinte, do iPhone 5S para cima vai receber a atualização do iPad mini 2 para cima também vai receber a atualização do iOS 12. Ou seja, se você tem um iPhone 5S e um iPad mini 2 que já são considerados aparelhos um pouco antigos, você pode ficar tranquilo porque a nova versão aí do iOS vai chegar no seu dispositivo. Uma das primeiras novidades relacionadas ao iOS 12 mostradas lá na conferência da Apple é o kit de realidade aumentada que ganhou algumas novidades. A primeira delas se trata de um novo formato de arquivo desenvolvido pela Apple em parceria com a Pixar. Esse formato de arquivo é parecido com o das imagens que a gente já conhece hoje em dia, o JPEG e o PNG, por exemplo. E como é que esse novo formato de imagem vai funcionar? Então vamos dizer que eu acesso uma loja online e estou interessado em um determinado produto. Se a foto desse produto tiver sido desenvolvida com esse novo formato de arquivo da Apple, você vai poder utilizar o seu smartphone para utilizar a realidade aumentada. E aí você vai poder ver se esse objeto que você está interessado fica bem na sua casa, por exemplo. Então a expectativa da Apple é que o comércio varejista possa utilizar isso para vender mais. Então se você quer comprar uma televisão nova, por exemplo, aí você utiliza esse formato de arquivo na realidade aumentada para você poder ver aí na sua casa, na parede da sua casa, no móvel onde você vai usar, se essa televisão vai caber, se vai combinar, se você vai gostar dela ali, etc. Outra coisa bacana relacionada à realidade aumentada é o aplicativo desenvolvido pela Apple chamado Measure. Como o próprio nome do aplicativo diz em inglês, você vai poder medir coisas utilizando a realidade aumentada. Ele nada mais é do que uma régua virtual, do que uma régua utilizada na realidade aumentada, onde você vai poder utilizar a câmera do seu smartphone com esse aplicativo para medir coisas e ter ali as especificações corretas. O outro aplicativo bacana mostrado lá na conferência da Apple é o Limits. Esse também já dá para entender aí pelo nome como é que ele vai funcionar. E ele é o seguinte, você vai poder controlar as informações dos aplicativos que você utiliza no seu smartphone. Por exemplo, o tempo que você passa utilizando determinado aplicativo, quantas notificações esse aplicativo te mostra por dia e também você vai poder controlar o tempo que você quer passar utilizando determinado aplicativo. Então, se você utiliza o Instagram, por exemplo, se você utiliza ele, por exemplo, umas 4 horas por dia, com esse aplicativo você vai poder limitar esse tempo de acesso e ele vai te avisar. Só faltam mais 5 minutos para você poder utilizar a sua cota de Instagram por dia. Outra novidade interessante do iOS 12 é que no aplicativo de carros da Apple, o CarPlay, você vai poder utilizar aplicativos de navegação de terceiros. Ou seja, você não vai precisar só usar o Maps do iPhone aí do iOS, você vai poder utilizar também o Google Maps ou o Waze. Por fim, dentro do que eu queria destacar sobre o iOS 12, uma das novidades também se trata da Siri. Ela vai ficar mais inteligente, medo, e vai se integrar com a maioria dos aplicativos que você usa. Como é que isso vai funcionar? Então, por exemplo, se você quer programar uma viagem, por exemplo, então ela vai poder se conectar com os aplicativos das operadoras aéreas, vai poder também programar o Uber que você vai pegar do aeroporto para casa, ou o hotel onde você vai ficar. Ela vai te dar a temperatura do local, ou seja, ela vai ficar muito mais intuitiva e inteligente do que ela já é hoje. Outra coisa interessante, por exemplo, é quando você pede comida por um aplicativo, ela já vai entender qual tipo de comida que você gosta, e já vai poder pedir ele automaticamente se você sugerir um comando para a Siri nesse sentido. Quero café! Quero café! Quero café! Bem, pessoal, é isso. Essas foram as principais novidades que a Apple mostrou lá do iOS 12 na WWDC. Mas a gente tem também algumas pequenas novidades, por exemplo, os animos agora reconhecem o uso da língua, por exemplo. A Lego vai lançar também um aplicativo que você vai poder utilizar a criança, né, que brinca com o Lego, vai poder utilizar ele em realidade aumentada de uma forma muito mais dinâmica. E novidades visuais ali mesmo são poucas. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você estava esperando alguma outra novidade, se você gostou, se você não gostou, enfim, deixa aí nos comentários aí embaixo que eu estou sempre respondendo toda semana. e, claro, interage comigo também através das minhas redes sociais que estão todas aparecendo aqui no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Bem, bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!